Hoje eu vou contar uma história pra vocês. Todo mundo daqui já deve ter ouvido falar dos spranks, que são criaturas que soltam sons e são coloridas. Só que hoje eu vou contar a história de como eles foram infectados. E acredite em mim, essa é uma história bem, mas bem assustadora. Tudo começa com os spranks normais, já que quando a gente coloca algum sprank, ele faz um sonzinho bacana e faz uma melodia junto com os outros, deixando um som agradável de fundo. Só que vocês sabem também que existe esse chapéu que faz com que apareça uma tela preta e do nada tudo fica esquisito. Os spranks, que antes que eram fofinhos, agora estão assustadores e são muito, mas muito esquisitos. Isso se deve à história de como eles foram infectados. Eu tô nesse mod onde a gente está em um deserto e muito provavelmente que isso se passa um pouquinho mais depois da primeira aparição dos spranks, onde eles ficavam em um lugar todo florido, cheio de verde e um céu azulado muito bonito. Aqui nesse deserto, alguns spranks estão diferentes. Com essa menina verde, é como se ela não tivesse sido hidratada o suficiente e estivesse murchando. Também tem outros personagens com algumas aparências esquisitas. A gente também tem o cinza, que tá com mais ou menos um arranhão na boca dele. A boca dele tá abrindo pra cima e pra baixo. E esse robô também tá modificado. Como vocês podem ver no visor dele, tem mais ou menos uma ferrugem, meio que atingindo o visor. E também o olho dele tá meio que se apagando. Muita gente se pergunta, o que que aconteceu com os spranks? Por que será que o mundo ficou tão desértico assim do nada e os spranks mudaram? E tudo isso se deve a um vírus. Alguma coisa infectou os spranks e já está fazendo mutações neles. Por exemplo, esse amarelo, que agora tá sem o olho e sem a boca. Ele tá muito esquisito e ele tá se transformando naquelas criaturas do começo. Esses foram os primeiros spranks que foram atingidos pela infecção. Todos eles estão meio que diferentes, com alguma pequena alteração. Mas tudo muda depois que você usa esse galho. Aparece uma mensagem na tela dizendo esse foi o seu erro. E aí aparece essa árvore absurdamente gigantesca, com um monte de dentes na vertical e com um monte de olho. Muito provavelmente que aquela infecção surgiu de uma árvore. E agora todos os spranks estão meio que contaminados. O mundo atrás deles também mudou. Tem mais árvores no deserto e tá tudo escuro. E os spranks agora estão meio que amaldiçoados. Se a gente colocar o laranja, a gente percebe que aquele buraco que ele tinha na barriga se expandiu. E agora criou dentes dentro dele. Ele também já não tem mais olho. E tá com um sorriso muito macabro. Provavelmente que a infecção já contaminou o cérebro dele. No vermelho, quando a gente coloca, a gente percebe que tá saindo um verme do olho dele e o outro tá brilhando. Muito provável que esse seja o verme controlando ele. De alguma maneira, o verme conseguiu entrar no olho dele pra infectá-lo. Quando a gente coloca o cinza, que antes tinha um risco na boca dele, a gente consegue perceber que esse buraco abriu. E agora a boca dele tá muito maior. Ele também tá cheio de dentes pequenininhos. E deixa tudo muito estranho. A boca infectada, literalmente, cobriu tudo da cara dele. O que será que aconteceu com o robô que antes estava enferrujado? Será que ele mudou muito? Se a gente colocar ele, a gente percebe que ele tá muito esquisito. Ele tá com um monte de óleo na cara dele. Quatro olhos e um monte de dentes. Olha só que esquisito, pessoal. Parece que aquilo não era ferrugem. Era o óleo dele vazando. E parece que ele foi contaminado pelo verme também. E vocês lembram daquela Sprunk que tava meio que sem água? Ela tava toda desidratada. Agora, ela mudou também. E, na verdade, ela se tornou isso. Ela chegou a mochar tão fortemente que acabou virando essa Cosma. E ficou com um monte de dentes e uns olhos muito mortos. Tá muito esquisito esses Sprunks até agora. Mas eles ainda continuam cantando. É como se o verme dentro deles que infectou estivesse controlando eles pra fazer a música acontecer. Mas calma lá que ainda tem muito Sprunk pra ver como ficou contaminado. O próximo, nós temos o Cinza. E ele tá assustado. Parece que ele não foi infectado. Mas ele provavelmente que viu alguém da turma se contaminar. E com isso, ele ficou traumatizado. Dá pra ver no olho dele. Vamos colocar agora o marrom. O que tinha um balde. E quando a gente coloca, a gente percebe que tem um monte de vermes saindo da cabeça dele. O balde não foi o suficiente pra proteger ele desses vermes. E agora ele também tá com um olho muito vermelho. O que será que aconteceu com ele? Próximo, nós temos mais um robô. E quando a gente coloca, a gente percebe que ele ficou muito parecido com aquela árvore lá do começo. Parece que esse é um dos estágios iniciais do verme. Ele faz com que ele crie vários dentes em uma aparência meio que de árvore. E muito provável que o Cinza tenha visto isso acontecer na frente dele. E com isso, ele ficou muito traumatizado. Pro próximo, nós temos o Verde. Que acabou virando um bicho esquisitaço. Olha só, pessoal. Agora, ao invés do olho dele, ele criou bocas. E quando ele grita, essas bocas se abrem. E faz com que fique um negócio assustador, esquisito. Sem falar que a parte de baixo dele, do corpo, não tá mais presente. Parece que alguma coisa arrancou. O azul era bem, mas bem feio na versão original do Sprank. Já nessa do infectado, ele ficou ainda pior. O olho dele começou a cair. Ele criou uma boca no tronco dele. Sem falar que o verme começou a sair da cabeça dele. A tindela em duas. Muito esquisito esse cara. A gente também tem o sol. E eu não sei como o verme conseguiu infectar um sol. Mas no fim, ele virou esse negócio esquisito. Cheio de buracos e com a aparência de uma flor. Muito provável que o vírus da árvore contamina o pessoal. E deixa eles voltados a um aspecto de natureza. O que tornou o sol uma flor muito esquisita. Pro próximo, nós temos o roxo. E provável que ele tenha ficado meio traumatizado. Quando ele foi infectado. Ele não tem mais o olho. E ele fica abrindo a boca dele absurdamente gigantesca. Como se fosse a boca em alguém. Parece que esse é um dos primeiros estágios do verme. Faz com que o Sprank fique agressivo. Eu imagino o cinza ver tudo isso. É muito esquisito. Próximo, nós temos a árvore. E o que será que aconteceu com ela? Já que o vírus da árvore atingiu a árvore. Bom, se a gente colocar. A gente percebe que ela apodreceu. Parece que ela não aguentou a mutação. E acabou definhando. Rapaz, eu acho que ela secou mesmo. A coitada. E agora, a gente vai ver como está a mutação do amarelo. No começo, ele estava sem olhos e sem boca. Agora, ele tem uma boca até que absurdamente grande, viu? O verme está saindo dela. É como se ele tivesse virado um sino. Tão absurdo que ficou. Sem falar que ele ainda está sem o olho. Mas, substituiu por uma sombra bem no meio. Agora, vamos ver. O do chapéu. Ah, o do chapéu. É como se ele não tivesse sido infectado. Parece que, na verdade, ele se machucou graças a alguém que foi infectado. O coitado, infelizmente, levou um pancadão na cabeça. Tadinho dele, amarelo, coitado. Vamos ver agora como ficou o computador. Será que mudou algo? O que é isso? O que é isso, mano? Mano, ele ficou totalmente diferente. Eu acho que ele foi infectado por algum vírus. E não o verme que estava lá na árvore. Esse é um vírus de computador. Quando a gente coloca ele no Sprint normal, ele tem essa cara. Será que esse é o cara responsável por ter criado o verme? Será que foi ele que deixou todo mundo infectado? Agora, para a Sprunk branca, nós temos ela com dois dentes e um monte de olho. A aparência dela, novamente, está como se fosse uma flor com caule bem aqui no pescoço dela. E a parte de cima, como se fossem pétalas. Realmente, esse verme consegue infectar os Sprunks para deixá-los com a aparência mais de vegetal. Algo mais árvore mesmo. Vamos ver agora a rosa. E a rosa ficou esquisitaça. Olha só que estranho, pessoal. Ela está cheia de olho na cara, como se estivesse aberto. E está muito parecida com o do sol. Muito provável que ela está no mesmo estágio que o do sol que ficou. Rapaz, já está começando a me pegar. Já estou ficando esquisito, meu amigo. E agora nós temos o azul. O Sprunk azul ficou com a cara totalmente escura. Mas quando ele abre o capuz dele, dá para ver que ele está cheio de olho e dente dentro dele. É como se ele estivesse infectado. Mas ele tampa para esconder a verdadeira forma dele. E para o último Sprunk, que no caso era o da árvore, é onde tudo começou. A infecção começou a partir dela. E agora todos os Sprunks estão esquisitos por causa dessa árvore. E alguns até traumatizados. Mas pelo menos, elas dançam bem. Vai, 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 vai. A gente já viu o começo da infecção. Só que agora nós vamos para a fase final dela. Como tudo ficou depois de anos infectado. E é assim que chegamos a Sprunk Infected. Como vocês podem ver, tem uns olhos aparecendo aqui no céu. E todo mundo atrás ficou obscuro. Somente um Sprunk ali atrás que parece estar bem. O resto parece que está tudo com um olhar meio esquisito. E quando a gente coloca o laranja, por exemplo. A gente percebe que a mutação dele fez com que as costelas ficassem para fora. E ele ficasse com uma cara muito esquisita. Rapaz, o bichinho ficou estranho. O vermelho, ele ficou ainda mais esquisito. Mas ele não está mais com nenhum verme aparente. Depois de tanto tempo, o verme nem aparece mais. Os Sprunks, que antes eram infectados pelo verme. Agora criaram consciência própria. Por exemplo, esse cinza. Que agora está meio que olhando para cima do prato dele. Esquisito. A gente também tem o robô. Que parece que ficou com a aparência mais futurística. Antigamente, o verme deixou ele muito mal. Mas parece que ele conseguiu se recuperar. Será que foi o primeiro Sprunk a se livrar da infecção? A gente também tem aquela verde. Que antigamente estava aquela gosma esquisita. E parece que ela evoluiu para um negócio ainda mais esquisito. Os olhos saltaram. E está com a cara muito bizarra. Sério. Isso aí está estranho. E a gente ainda tem o cinza. Que antes ficou traumatizado. E agora está muito mais. Olha a cara dele. Depois de tanto tempo, ele não foi infectado. Por incrível que pareça, ele sobreviveu. Mas com bastante trauma. Porque o coitado realmente está bem abalado. Imagina ver todos os seus amigos virarem criaturas esquisitas. De um dia para o outro. Muito provável que foi o que o cinza sofreu. Próximo do balde, acabou ficando mais esquisito ainda. O antigo buraco, que era do verme, criou uma massa de músculo esquisito dentro dele. E ele ainda está com a aparência meio esquisita. Mas o que está bastante esquisito também é esse outro robô. Que antes também estava com o verme aparecendo. Agora ele ficou ainda mais esquisito. Ele não conseguiu recuperar-se igual o outro. O outro conseguiu até ficar de uma forma mais tecnológica. Mas esse outro infelizmente está infectado até hoje. Mesma coisa para o verde. O verde ficou ainda mais esquisito. Antigamente, ele simplesmente gritava e os olhos piscavam. Hoje em dia ele recuperou os olhos. Mas, em compensação, ficaram muito mais estranhos. E o azul foi a pior mutação de todas. Parece que ele acabou se machucando feio em espinhos. E ficou até com a boca aberta em alguns momentos. O sol, que antigamente tinha um monte de olho. Agora só tem um. Pelo visto, a infecção juntou todos os olhos dele. E deixou tudo em um único olho. Rapaz, bizarro, viu? O roxo, que antigamente era esquisito, ficou mais ainda. E agora ele está contando com uma boca gigantesca. Fazendo um som assustador. Rapaz, esse misto ficou meio feio. A árvore, que antigamente tinha definhado. Agora, na verdade, conta com cartaz de desaparecido. E uma pessoa atrás. Dá para ver que ela se recuperou um pouco. Já que tem um pouco de folha aqui. Mas está preto e branco. Realmente, eu acho que ela definhou bastante. E o amarelo, que antigamente estava sem boca e sem olhos. Hoje em dia, conta com a boca ainda mais absurda. Mas, infelizmente, nenhum olho. Os vermes, que antigamente tinha na boca dele, sumiram. Mas foram substituídos por um monte de dentes. Ou seja, ele ficou ainda mais perigoso. E o do chapéu, infelizmente, ficou triste também. Ele tinha saído machucado da última infecção. Só que ele ainda se machucou mais um pouco depois. Parece que ele bateu a cabeça em algum canto. Ele e o cinza foram os que sobreviveram. Mas, infelizmente, saíram todos machucados dessa. Para o próximo, nós temos a TV. E por incrível que pareça, o vírus da TV se tornou uma pessoa. Parece que ela evoluiu para um corpo humanoide de Sprank. E o rosto, que antes era mais humano, ficou mais de perto. Essa daqui pode ser a real face do criador desse vírus. Talvez ele que tenha infectado aquela árvore que deu início a tudo isso. Para a Sprank branca, ela ficou com esse sorriso feião. Olha só, mano. A aparência dela está muito mais assustadora. E ela ficou muito maior do que o normal. O vírus conseguiu mutar a altura dela. E a rosa, infelizmente, ficou assim. Esquisitaça. A cara se abriu aos dois. Já não tem mais olho. E ficou com um monte de dente. Tadinha. A maré. E nós temos também o do capuz. O do capuz parece que conseguiu recuperar a boca dele. Será que ele se curou da mutação? Porque ele não está mais com aqueles dentes absurdos que antes estavam. E também com um monte de olho. Parece que, inclusive, os olhos dele sumiram. Mas ele conseguiu recuperar a boca dele. Eu acho que ele faz parte da resistência. Juntamente com os outros Spranks que sobreviveram. O único problema é que o do capuz, infelizmente, já não tem mais olho para isso. Esses foram os únicos sobreviventes de toda essa história. E, pessoal, se liga nesse olho. Quando a gente coloca esse Sprank, dá para ver essa cara. Ela é muito parecida com aquela cara que aparece no computador. Se vocês observarem, na fase 2 da infecção, aparece esse computador com essa cara no meio. Uma cara totalmente branca e esquisita. Muito estranha mesmo. Quando a gente vem para esse último Sprank na fase 3, a gente vê o que parece a mesma cara. Só que de uma maneira distorcida. Será que o criador do vírus foi infectado também? E agora ele virou essa espécie de criatura? Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa teoria da história da infecção dos Spranks. Deixa o like no vídeo se você gostou. E se inscreve no canal para mais vídeos de Spranks aqui também. E aí E aí E aí